Chamarão Jesus Jesus, venha logo, Senhor Lázaro está enfermo Sem Tua ajuda não viverá Marta e Maria virão seu irmão morrer Esperaram Jesus Ele não veio, não sabiam porquê Fecharam o sepulcro Por quatro dias estava ali Mas alguém lhe disse Jesus está vindo Logo estará aqui Marta foi ao seu encontro E então ela clamou Senhor, se estivesses aqui Ele não morreria Seria curado Mas quatro dias passarão Toda esperança se for Senhor, não compreendemos O que esperou tanto Mas os planos de Deus Não são os meus nem os seus É tão bom saber Deus não se atrasa Na hora certa Ele vem Jesus disse Marta Mostra-me a sepultura Mas ela disse Senhor, não compreendes Ele morreu Ele morreu Removeram a pedra E então Jesus clamou Lázaro sai para fora E eles disseram Ele vive, Ele vive Ouvimos uma voz O clamor da meia-noite Diz que Jesus está vindo Para reunir E levantar os que dormem Nós o encontramos Sabemos Sabemos que é real Vamos buscar aos outros O Mestre está aqui E chama por Ti Mas quatro dias passarão Toda esperança se for Senhor, não compreendemos Não compreendemos O que esperou tanto Mas os planos de Deus Não são seus nem os meus É tão bom saber Deus não se atrasa Na hora certa Ele vem Tão grande é o meu Deus Ele não se atrasa Na hora certa Ele vem Podes exaltando Uma grande batalha Clamaste ao Senhor Preciso de Ti Mas Ele não veio Irmão Irmão, não desanime Ele ainda é o mesmo Logo Ele virá Remover a pedra Que chamará por Seu nome O Mestre está aqui Agora está entre nós Ele rompeu o selo Está chamando o Teu nome Te elevando está Já não estás dormindo Já não estás dormindo Mas vivificado Em união com Ele Ele é a vida ressurreição O Mestre está aqui O Mestre está aqui O Mestre está aqui Agora está entre nós Ele rompeu o selo Está chamando o Teu nome Te elevando está Que estás aqui O Mestre está aqui Mas vivificado Em união com Ele Ele é a vida ressurreição Em união com Ele Ele é a vida ressurreição Ressurreição, estamos em união com Ele Ele é a vida, a ressurreição Na hora exata Ele vem Glórias a Deus